Ao longo de 14 anos, desde que o Lata Velha estreou, o Caldeirão do Hulk reformou 114 veículos, entre ônibus, caminhões, limousines, motocicletas e até carrinhos de brinquedo. Chega a ser difícil assistir ao quadro e permanecer indiferente à emoção que os participantes sentem ao receber seus carros reformados. Porém, nem tudo são flores. Realmente tem uns carros que ficam muito lindos e conservados com o tempo. Mas também há aqueles que, seja por falta de cuidado ou defeitos na própria reforma no programa, hoje em dia os carros já não estão mais belos assim. Pensando nisso, nós aqui do canal de Ogando decidimos trazer esse vídeo relembrando alguns veículos que fizeram história no Lata Velha e como alguns deles estão recentemente. Mas primeiro galera, peço a todos que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações e deixem o seu like nesse vídeo. Essas coisas são muito importantes para manter o canal ativo e é de graça. E eu também vou pedir para que me sigam no meu Instagram que é Diogando com dois O's. Caso vocês queiram ter um contato direto comigo e deixar alguma sugestão de vídeo. Então é isso galera, vamos lá. Ônibus APAI de 2011 Em 2011, o Caldeirão do Hulk reformou o ônibus da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAI de Montes Claros em Minas Gerais. A transformação foi possível graças ao professor de Biologia André Martins que postou um vídeo na internet para pedir a reforma do veículo que fazia o transporte dos alunos e estava em condições lamentáveis. Para garantir a transformação do ônibus, o lutador Anderson Silva, uma das estrelas do UFC, precisou dançar uma música de Justin Bieber no palco do programa. E não é que ele mandou bem? E não é que ele mandou bem? Caminhão Sara, de 2006 Em 2006, foi a vez de Sara Morin ter o veículo reformado pelo Lata Velha. Ela precisou fazer uma cena de luta marcial para conseguir a transformação do caminhão que herdou do avô Tomiji. O GMC 1952 era a única lembrança física que Sara tinha de Tomiji. Imagina a felicidade dela ao ver o veículo reformado pela equipe do caldeirão do Hulk. Olha aí algumas imagens de como ficou o caminhão. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Espada Cobras Em 2008, o apresentador Luciano Huck entregou ao uruguário Javier uma Kombi de tatuagem reformada. O tatuador que cantou e interpretou no palco do programa a música Livre la Vida Louca, de Rick Marti, conseguiu com isso uma oportunidade para ganhar a vida no país. Mas a sorte de ter sido contemplado pela atração da Globo não ajudou no sucesso do negócio. Javier vendeu sua Kombi reformada de tatuagem e voltou para seu país de origem, o Uruguai. Ele acabou vendendo o veículo para um rapaz que vendia lanches de rua, mas não se adaptou. Foi então que esse rapaz vendeu a terapeuta holística Sarazade, que comprou o veículo no final de 2015 e o transformou num spa móvel de cobras. Ela chegou a reclamar das péssimas condições que adquiriu o bem. Ela na época chegou a falar que tentou entrar em contato com o Luciano Huck, mas não conseguiu. A ideia dela era que o seu spa móvel de cobras ganhasse uma nova reforma no Lata Velha. Hoje em dia não se sabe exatamente como está o carro. McLaren do Raimundo, em 2008. Em 2008, seu Raimundo do sorvete recebeu três presentes no Lata Velha. Sua McLaren, entre aspas, reformada, voar de asa delta e aprender a ler. Para ganhar seu caminhão de sorvete de volta, Raimundo voou de asa delta no Rio de Janeiro e leu o seguinte texto no palco do Caderno do Huck. Eu sou Raimundo Pereira dos Santos, tenho 51 anos, moro em Floriano, no Piauí, já voei e aprendi a ler. Agora quero ver minha lata velha. Dá uma olhada aí de como ficou o carro dele. Dá uma olhada aí. Maverick do lutador Wagner Prado O ano de 2009 foi inesquecível para o campineiro Wagner Prado, então com 22 anos. Era um lutador que sofria para conseguir iniciar a carreira no MMA com falta de patrocínios e não via quem apostasse em seu potencial. Tinha apenas duas lutas. O interiorano se inscreveu para pedir uma reforma em seu Maverick. Para isso, até dançou o vestido de drag queen em uma das tarefas. Mas segundo ele, em 2013, seu carro já não era mais o mesmo. Na verdade, pelo que o lutador contou, ele nunca andou como imaginado. Wagner ganhou do programa não só o carro remodelado, mas também uma oportunidade no mundo das lutas. Entrou para a academia, Tim Nogueira, que pertence aos irmãos Minotauro e Minotouro, ambos acolheram Wagner, que passou então a ter a palavra Caldeirão no nome. A partir daí, deslanchou. Teve uma sequência de oito vitórias em eventos nacionais até ser contratado pelo UFC. Passou a ser grato a Hulk. Em relação ao carro, ele chegou a falar, cara, o Maverick é um caso assim. Como eu posso falar? Não ficou do jeito que todo mundo esperava. Tudo deu certo na minha vida depois da lata velha, só o carro que não. Ele ficou lindo, como todo mundo viu no programa e nas fotos. Mas andando não ficou daquele jeito, não. Para andar não está legal. Vou até mandar um Twitter para ele, Luciano Huck falando. Ele chegou a completar dizendo, o carro não andou uns 50km. Mas está bom, não vou reclamar da vida não. O motor e a suspensão dele estão ruins. Passa no caroço de azeitona e parece que vai cair. Todas as vezes que eu andei com ele, teve que voltar de guincho. É galera, esse caso é meio complicado, porque o carro foi reformado em 2009. E essa reclamação foi em 2013. Nós sabemos a situação das ruas de nosso país e em 4 anos, desde a reforma, com certeza, iria apresentar alguns defeitos de suspensão. Quem tem carro, que o diga. Eu moro aqui no Rio de Janeiro. Rapidinho aparece alguma coisa na suspensão para eu fazer nos meus carros. Limousine Fernandes, em 2006. Em 2006, o Lata Velha transformou um Landau 1983 em uma limousine. Dá para imaginar? A responsabilidade do motorista Fernandes, que precisou reger a orquestra Petrobras Sinfônica, executando a 5ª Sinfonia de Beethoven, foi grande. E ele conseguiu passar na prova para ter seu carro reformado. Olha aí, qual foi o resultado da reforma. Logos do Luizinho. Um tempo desses atrás, surgiu um vídeo na internet que rapidamente se tornou viral, no qual mostrava esse logo reformado pelo programa no lixão, como sucata em Macaé, no Rio de Janeiro. O ex-dono Luizinho chegou até a dar uma entrevista na internet, dizendo que mudaram tudo no carro, incluindo placa, chassi, motor. E com o tempo, o carro foi dando vários problemas. Depois, ele acabou trocando o carro com o mecânico. Porém, talvez dessa troca, o carro foi acumulando IPVA, multas, e não valia mais a pena usar até chegar no estado que chegou. Olha só o vídeo. Mais tarde, também. Também surgiu um vídeo de um mecânico reformando o carro, para possivelmente vender. Hoje em dia, não se sabe como o carro está. Puma conversível da Márcia em 2006. Ainda em 2006, um puma conversível passou pela Lata Velha. Era o veículo de Márcia, que precisou dançar uma coreografia do filme Flashdance, para que a equipe do Caldeirão do Hulk transformasse seu carro, que ela carinhosamente chamava de Bibi. Com as peças trocadas, o puma de Márcia ganhou uma repaginada toda rosa. Então é isso, galera. Gostaram de relembrar esses carros que foram reformados no Lata Velha? Lembra de mais algum que foi muito marcante, ou que vocês viram em alguma matéria na internet, que o carro já não está mais aquilo que ficou no dia da reforma? Me contem aí nos comentários, que talvez, se vocês deixarem bastante likes, nesse vídeo eu faça uma parte 2. Fiquem amontados para compartilhar esse vídeo com todos. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu gostei nesse vídeo. Até a próxima. Fui!